Nova Inglaterra TV Nova Inglaterra TV Mulher pra Mulher Sem segredo nenhum Fala-me desse amor Que me deu esta dor Que a tiveste também tu Mulher pra Mulher Tenho pena de ti Só te posso dizer Não há nada a fazer Se ele te fez o mesmo que a vi Ai, disse-me Se ele também te jurava Não havia mais ninguém Se ele também te falava Para sempre querer-te bem Se ele também te agradava Com mil formas de prazer E tu, disse-me Se ele também te mentia E promessas não cumpriu Sem mais bem menos um dia E a doente e nem sumiu Deixei junto a outra fria Na fuleira do teu ser Ai, disse-me Essas lágrimas que choram São iguais às que eu chorei Se o adeias Se o agorias Diz-me que eu também não sei De Mulher pra Mulher Mulher pra Mulher Estou assim com você Nada nos vão valer Só nos resta viver Com a ferida de ele Ai, disse-me Ai, disse-me Se ele também te jurava Não havia mais ninguém Se ele também te falava Para sempre querer-te bem Se ele também te agradava Com mil formas de prazer E tu, disse-me Se ele também te mentia E promessas não cumpriu Sem mais bem menos um dia A tua vida sumiu Deixei-me uma gota fria Para a fuleira do teu ser Ai, disse-me Essas lágrimas que choram São iguais às que eu chorei Se o odeias Se o adoras Diz-me que eu também não sei De Mulher pra Mulher Ai, disse-me Se ele também te jurava Não havia mais ninguém Se ele também te falava Para querer-te sempre bem Se ele também te agradava Com mil formas de prazer E tu, disse-me Se ele também te mentia E promessas não cumpriu Sem mais bem menos um dia A tua vida sumiu Deixei-me uma gota fria Na fogueira do teu ser Ai, disse-me Essas lágrimas que choram São iguais às que eu chorei Se o odeias Se o adoras Diz-me que eu também não sei De Mulher pra Mulher De Mulher pra Mulher O aplauso à Sónia! Eu já sofri E até chorei Sozinha, sem ninguém Mas de repente Apareceu Mas de repente O amor Em mim Nasceu Quero ver o bem alto O mundo inteiro gritar Que sou feliz E tenho alguém para amar Agora Agora eu posso dizer Adeus solidão Pois sei que o amor Toma conta no meu coração Eu nunca mais quero lembrar Daquilo que passou Daquilo que passou Eu nunca mais quero lembrar Que sou feliz Que sou feliz Que sou feliz E tenho alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus solidão Pois sei que o amor Toma conta no meu coração Hoje eu só penso Em meu bem Com todo o meu amor Sei que o amor Sei que o amor Encontrai Todo o que eu sonhei Quero ver o bem alto O mundo inteiro gritar E sou feliz Se tenho alguém Para amar Queridos ouvir Agora eu posso dizer Adeus solidão Pois sei que o amor Toma conta no meu coração Outra vez Quero ver o bem alto O mundo inteiro gritar Vamos lá Galvão Que sou feliz Que sou feliz E tenho alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus solidão Pois sei que o amor Toma conta no meu coração E agora vocês Quero ver o bem alto Lindo Que sou feliz Muito bonito Muito bonito Mas queremos ouvir Mais alto Que sou feliz Que lindo Que lindo Oh Agora eu posso dizer Adeus solidão Olha só Olha só Abraçem-me Pois sei que o amor Toma conta no meu coração E agora para terminar Quero ver o bem alto Quero ver o bem alto O mundo inteiro gritar Quero ver o bem alto Coração Coração Um aplauso para o Galvão Vamos 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 As vezes Parece que fazes Projeto Pois é tão grande O sentimento Que sinto Nunca dentro Te amo Com medo Ao dito Ao dito amor Que já não queria Fizeste magia E agora Deseio Sofrer mais Outro desengano Não sei se te amo Mais do que te odeio Vem dito Vem dito a hora Que tu Deixaste a minha vida Pois era a separação A única saída Porque pra mim uma e tu São dois E não são três Vem dito a hora Que tu Foste embora de vez Maldito dia Que eu Te deixei regressar A cicatriz mal sabia E agora vou voltar As noites de insónia De espera De pura maldição Maldito dia Que eu Abri outra excepção Oh, quero ouvir Maldito amor Que me enlouquece Às vezes Parece Que fazes Projeto Pois é tão grande O sentimento Que sinto Cá dentro Te amo Com medo Maldito amor Que já não queria Fizeste Magia E agora Receio Sofrer mais Outro desengano Não sei se te amo Mais do que te odeio Maldito amor Maldito amor É constante Que nos foi separado Maldito dia Que eu Não quis ver a verdade E pensei que tu voltavas De livre bondade Fizeste Fizeste Porque houve alguém Que fez o mesmo a ti Maldito dia Que eu Te deixei voltar Para mim Maldito amor Que me enlouquece É Às vezes Parece Que fazes Projeto Pois é tão grande O sentimento Que sim Fica bem Te amo Com medo Maldito amor Que já não queria Fizeste Magia E agora Receio Sofrer mais Sofrer mais Outro desengano Não sei se te amo Mais do que te odeio Olha essa bolsinha no ar Maldito amor Que me enlouquece Pesso Às vezes Parece Que fazes Projeto Pois é tão grande O sentimento Que sim Fica dentro Te amo Com medo Maldito amor Que já não queria Fizeste Magia E agora Receio Sofrer mais Outro desengano Não sei se te amo Mais do que te odeio Hoje acordei E quis fazer Uma cantina Não tinha nome Nem sequer A melodia No céu olhei E logo achei Uma frase linda Abençoada Virgem Maria Abençoada Virgem Maria Abençoada Abençoada No amor Abençoada 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 Se queres chorar, chora no meu colo que ele compreende Mas abafá, chora no meu colo que eu me aflice sempre Porque afinal, não é para que isso aconteça Dica à vontade que eu não vou dizer Aos teus amigos que tu és diferente Se queres gritar, dita no meu colo que eu guardo o segredo Vou te empagar, como tu me apagas quando tenho medo Porque afinal, só por tu seres homem eu ser mulher Rigorosamente nada quer dizer Não tengas vergonha de chorar mais tempo Quero ser, ser o teu colo, o teu regaço amigo E viver tudo contigo, quero ouvir contigo Sabes bem, quando eu preciso nem sequer imploro Quero ser o teu colo que eu choro Ai, choro Então vem, atira as barbas pela porta fora Que o homem também chora Ai, chora Se queres chorar, chora no meu colo mesmo que te doa Não podes mais, chora como eu choro quando me magoas Porque afinal, não dói mais a quem guarda tudo para si Porque não repartes tua dor por mim Sou tua mulher e não outra pessoa Se queres gritar, grita no meu colo que ele não diz nada Vai te escutar, como tu me escutas quando amargurada Porque afinal, a natureza fez-nos tão iguais Às vezes uma lágrima quer dizer mais Do que uma vida cheia de palavras Quero ser, ser o teu colo, o teu regaço amigo E viver tudo contigo, contigo Sabes bem, quando eu preciso nem sequer imploro Quero te falar que eu choro Ai, choro Então vem, atira as barbas pela porta fora Que o homem também chora Ai, chora Ai, chora Ai, chora Quero ser, ser o teu colo, o teu regaço amigo E viver tudo contigo, contigo Sabes bem, quando eu preciso nem sequer imploro É o teu colo que eu choro Ai, choro Então vem, atira as barbas pela porta fora Que o homem também chora Ai, chora Que o homem também chora Nova Inglaterra TV Nova Inglaterra TV